Me conte a sua opinião, você acha que Mick Schumacher merece mais uma chance na Fórmula 1 depois de sua passagem bem conturbada pela Haas? Ou você acha que não? Bom, essa pergunta divide bastante as opiniões, principalmente quando o piloto é cotado para alguma vaga, como acontece agora, com ele sendo um dos candidatos da Alpine para o ano que vem e também tendo a Audi como opção. E dessa vez, quem fez questão de dar sua opinião e defender Schumacher foi o consultor da Red Bull Helmut Marko, que em uma entrevista ao F1 Insider disse Depois de sair da Fórmula 1, fica difícil voltar, embora ele seja muito bem falado nos bastidores. Por exemplo, Toto Wolff o elogia muito. Ele mereceria um cargo na Alpine ou na Audi. Ele tem a desvantagem de ter um grande sobrenome. A nível esportivo, penso que ele já deu o seu melhor. Ele venceu na F3 e na F2 e isso o tornou interessante para a F1. Na Haas, porém, ele não foi tratado adequadamente pela superestrela da Netflix, Gunter Steiner. Isso é um fato. Bom, Marco acredita que o problema principal de Schumacher na F1 foi a equipe que ele pilotou e o tratamento que ele recebeu. Mas me diz aí, concorda com ele ou acha que não? Bom, eu acho que o problema principal de Schumacher na F1 foi a equipe de Schumacher na F1 foi a equipe de Schumacher na F1 foi a equipe de Schumacher na F1. E aí E aí